com mais regras, com regras mais rígidas, né? Pra conter aí o avanço do coronavírus aqui em João Pessoa. A principal alteração nesse decreto é o fechamento da aula na capital e eu vou chamar João Tiago que tem os detalhes aí, ao vivo, sobre esse fechamento aqui em João Pessoa. Olha, Jaceline, as mudanças são bastante pontuais, mas mudanças importantes. Entre elas, eu acho que a mudança mais, que se destaca mais aí nessa história toda, seria justamente o fechamento da orla da praia às 5 horas da tarde. Ontem o prefeito Cícero Lucena falou um pouco sobre esse assunto. Vamos ver aí o que ele disse sobre essas mudanças, sobre esse novo decreto. Em linhas gerais nós estamos praticamente mantendo o mesmo edital, mas devido à realidade que nós estamos vivendo, que eu disse aqui anteriormente, que em dois dias de debate, dois dias de teste na orla, no busco da Mandaré, num dia deu 30% de positivado, no outro deu 40% de positivado, nós vamos sim fazer restrição do uso da orla, da nossa cidade é a partir das 17 horas. As demais condições serão permanecidas. Olha, e quem está aqui para conversar com a gente um pouquinho mais sobre essas mudanças é o secretário de saúde do município, Fábio Rocha. Secretário, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Uma das principais mudanças é justamente esse fechamento da orla. Isso tem a ver também com o fato de que houve aquela testagem na orla da praia e houve um número muito alto de pessoas contaminadas que estavam circulando livremente ali pela orla? Bom dia a todos. Tem a ver, mas também tem a ver com o bom senso. A gente observa a olhos simples de olhar as coisas, a aglomeração que estava havendo. E não podemos facilitar com a nova onda, um novo pico desse que já estava havendo no sertão. Inclusive a nossa ocupação está um pouco mais elevada, que estamos com mais de 50% das pessoas internadas vindo de outras regiões. Nosso calor humano, nossa atenção é cuidar dessas pessoas para saírem bem. Mas não podemos facilitar aqui, não podemos deixar de fazer o dever de casa. E não aglomerar faz parte das medidas sanitárias. Aí a gente pede, pode todo mundo não aglomerar, mas chega como era. Aí a gente começa a testar. Ontem mesmo testamos aí uma quantidade, não estou lembrado qual foi, mas deu mais de 35% de positividade. São pessoas que estão sintomáticas, graças a Deus, mas vão transmitir para as pessoas que podem ter uma imunodeficiência temporária, uma queda da imunidade, e você ter aí o caos instalado com falta de tudo que você pensar dentro do TI. Secretário, como é que vai funcionar esse fechamento da orla? Vai fechar só a calçada, a faixa de areia, o mar, como é que vai ser? A partir das 17 horas, vamos fechar o trânsito, e vamos sim não permitir aglomeração. O direito de vir está assegurado. Agora, aglomerou, a gente vai ter que usar, vamos dizer assim, dos meios legais, que é chamar a segurança para afastar, entendeu? Mas vai ser uma semana, duas, que a vacina vai avançar, mas vamos fazer sacrifícios, vamos colaborar. Se não tiver uma parceria, uma pactuação da saúde municipal, com a saúde do Estado, com a população, a gente vai evoluir aos tanques e barrancos. Essa evolução poderia ser mais rápida e mais benéfica para todos. Eu não tenho orgulho, como muita gente tem aí da saúde, inclusive autoridades sanitárias, de bater no peito porque meu hospital regional está cheio. Não, eu quero ele vazio. Eu tenho que ocupar ele com outras doenças, não com essa bobagem de querer ocupar, e está aí tudo ocupado lá em Campina Grande, por exemplo, e estão vindo pacientes para cá, distribuição. Ou seja, a gente tem que evitar esse caos, temos que ser inteligentes, não é possível que um vírus vença os neurônios humanos. Estacionamento só até as 4 horas da tarde, a partir daí o pessoal da CEMOB vai multar, né? Até as 17, tem que estar tudo limpo. E a multa é feita para isso mesmo. Ou seja, uma das partes mais sensíveis para se obedecer a ordem é o bolso, e deve ser aplicado, eu sou um defensor que aplique mesmo. Meia-noite a gente começa a ter um toque de recolher, da meia-noite às 5 horas da manhã. Como é que vai ser a fiscalização desse toque? Vai ser com a nossa vigilância sanitária, com a CEMOB, vai ser com o patrulhamento municipal, guarda municipal, vamos pedir ajuda ao governo do estado, com a polícia militar, tem que fechar. Entendeu? Aí é coisa que não é você fazer a coisa, ninguém quer prejudicar ninguém, a gente quer que todo mundo esteja bem. Mas está bem, ninguém pode estar com o Covid transmitindo, porque você está assintomado, que está matando um bocado de gente. bares, restaurantes e outros estabelecimentos desse tipo, funcionam das 6 até as 22 horas, né? E obedecendo atentamente ao código sanitário, e nós vamos colocar em cada um estabelecimento desse, que seja possível, que não tem como ser 100%, a capacidade da ocupação. Se passou aquilo... Se passou e a gente vai trabalhar também com inteligência, vamos instalar algumas câmaras em alguns recintos desse, inclusive em alguns eventos que ocorrem por aí, eventos que a gente sabe de igreja, estudo, tem que se obedecer, não vai ter exceção. Os eventos continuam autorizados, a área cultural continua autorizada, agora tem que obedecer o distanciamento social, não tem que aglomerar. Com isso aí seremos realmente, se Deus quiser, não teremos trabalho, porque vão obedecer, se Deus quiser, porque é uma necessidade, é sobrevivência. Não é possível que você queira se matar, eu quero lhe segurar, e você insiste. Ou seja, a gente tem que ter o bom senso nessa hora, de pensar que a vida é aquilo que a gente tem de melhor, porque ela é limitada, a gente não tem eternidade para viver, né? Mas a gente deve preservá-la o máximo possível. Secretário, shows não estão autorizados, mas eventos sociais, eventos corporativos, vão poder acontecer, tem toda a limitação, tem toda a restrição, houve aquele teste que foi realizado, e aí, como é que está sendo esse acompanhamento, e as igrejas também vão poder funcionar com as suas restrições, né? Todos funcionando com restrições, respeitando, a gente sobrevive. Agora, não é justo, você respeita e eu desrespeito. Se não acontece nada com você, não acontece nada comigo. Agora, quantas vítimas eu estou causando? Quanto eu estou dando despesa ao serviço público para tentar salvar uma pessoa que a gente poderia estar usando esse dinheiro para salvar outras vidas tão importantes quanto essa? Mas facilitar, e a gente ter que bancar essa desordem, está errado. Agora, secretário, não é só isso que a gente tem como arma para combater esse vírus. Existe outra arma extremamente eficiente, que é a vacinação. Ontem, a gente teve a vacinação voltando para os professores e profissionais da educação aqui na cidade de João Pessoa. Thais Alencar esteve acompanhando esse trabalho da vacinação, e aí, ela viu como é que foi esse trabalho e fez, contou essa história para a gente. Vamos ver como é que foi essa vacinação. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de João Pessoa retomou a vacinação dos trabalhadores da educação, do ensino infantil ao ensino médio, que atuam em estabelecimentos da capital e que moram aqui em João Pessoa. A imunização, mediante agendamento, teve início às três horas da tarde e seguiu até às nove horas da noite em postos instalados no Mangabeira Shopping, Santuário Mãe Rainha, o FPB, Unipê e colégios HBE e Motivo Ambiental. Então, para você que é trabalhador de educação, procura um dos pontos com a documentação correta, declaração e contra-cheque, e aí procura um ponto mais perto. Esse educador esperou muito por este dia e não esconde a felicidade em finalmente poder receber a primeira dose da vacina. Ai, meu Deus do céu, que alívio. Enfim, né, depois de tanto tempo, a gente sem saber se tem vacina ou se não tem. E agora sim, esperar a próxima para poder terminar, sabe? Ou seja, vocês passaram aquele tempo vacina, mas não vacina, não foi? Tem muita apreensão, né, medo de saber o que vai acontecer, tudo incerto. Mas, enfim, né, só uma vitória. Nesse shopping, os trabalhadores da educação foram recebidos ao som de um violinista. E na UFPB, o som era do tradicional. o forro. Olha, a gente viu aí a história de Thaís contando, mostrando professores, profissionais de educação, e agora tem uma categoria que está querendo se tornar um grupo prioritário, que é a categoria dos líderes religiosos, pastores, padres. Como é que o senhor vê essa polêmica em que eles estão pedindo para se tornar grupo prioritário para poderem receber essa vacina antes? Todos têm o direito à vida, todos têm o direito a buscar essa vacina. Eu discutei essa semana numa reunião de secretários municipais das capitais a nível nacional e tivemos a sugestão e absorvemos de, após o grupo de educação, a vacinação volta a ser universal da idade do mais velho para o mais novo. Acaba qualquer tipo de categoria de classe e pedir, exigir prioridade. Eu não vejo diferença entre um padre e vejo até a diferença grande. Um caixa de supermercado está muito mais exposto. Você tirando aí a saúde, esses trabalhadores de ônibus, os motoristas que estão aí desde o início da pandemia, que deviam ser prioridades. Se for defender até vacinados antes dessa graduação etária para todos, porque são os heróis. Os caixas de supermercado são heróis. Agora, esse tipo de pressão eu recebo toda hora, de toda categoria, respeito muito o desejo de viver. Agora, antes do desejo de viver, está bom ter o desejo de respeitar as normas. Entendeu? Se você não vacinado, você não respeita nada, imagina você vacinado. Aí, eu acho que cada um vai esperar a sua hora, tem o respeito, tem minhas posições firmes, sou contra vacinar por categoria. E vamos, sim, vacinar todos igualitariamente. Entendeu? Agora, secretário, o senhor falou quando terminarem esses grupos dos professores, a gente já vai tentar entrar para os grupos gerais, vai por idade. Já tem uma previsão de quando esses professores terminam, quando a gente pode entrar nessa vacinação por idade, que está todo mundo ansioso, né, para ser vacinado. E é interessante que essa decisão vai ser nacional. Não vai ser decisão aqui de João Pessoa para eu estar respondendo o processo. Vai ser uma decisão nacional, foram os secretários de saúde das Capcachas que fizeram essa proposta, como também, nós fizemos também uma proposta de vacinarmos todos com uma dose. E dando um prazo de 180 dias para o governo federal entregar a segunda dose. dobraríamos o prazo das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer. É melhor estar com você 50%, vamos dizer assim, aliás, 75% com segurança, sabendo que se você for contaminado você não vai complicar, e estender um pouco com a sua segunda dose. Podendo até ser totalmente feito esse ciclo. Como também a gente podia estabelecer isso de pessoas de 50 anos a menos, e vacinar as duas doses com 90 dias de 50 a mais. seria uma medida, eu acredito, muito racional, muito de protetiva, sem nenhuma demagogia de política, de classe social, de religião, seria a população pela sua faixa etária, do mais exposto, do mais susceptível para o menos susceptível. Isso leva em conta os estudos que já comprovam 75% de imunização com a primeira dose da AstraZeneca e 80% de imunização com a primeira dose da Pfizer. Verdade. Isso tem que ser no país continental, feito o nosso, com a escassez de vacinas no mundo. Não é porque tem na CPI um maluco de um senador querendo arrumar, querendo imputar um crime sanitário a um ministro, a uma presidente da República, que a gente tem que se orientar por aquilo. Aquilo é uma palhaçada. A gente tem que pensar em salvar vidas, não em fazer palhaçada com a vida. Agora, falando em salvar vidas, a gente tem hoje ainda vacinação para a Covid-19. Como é que vai ser a vacinação hoje? Temos hoje vacinação para a Covid-19 das comorbidades 18+, das pessoas que têm deficiência 18+, também, e das pessoas trabalhadoras em saúde. Aquelas pessoas de outros grupos que, por esquecer ou que não foi, podem procurar os postos de vacinação que serão atendidas, de preferência, fazendo o seu cadastramento e seu agendamento. Mas não deixe de se vacinar. É uma arma importantíssima, junto com as medidas não farmacológicas didas pelo nosso ministro, querido ministro Marcelo, que são armar o uso de máscara, distanciamento social, não aglomerar e higienização das mãos muito frequentemente. expectativa de chegada de vacinas para hoje ou amanhã AstraZeneca, né? Esperança, fé e justiça na distribuição. Nós não estamos fazendo politicária nem politicagem com as vacinas. Nós estamos trabalhando para salvar vidas, mesmo que isso traga os transtornos, traga as incompreensões e traga discussões sobre a nossa conduta. Nós não queremos ter estoque de vacina, eu não quero ter esse troféu numa plateleira de geladeira. Eu quero isso aplicado em cada braço. Eu quero que a pessoa tenha pelo menos a esperança e a certeza que se entrar em contato com o vírus não tenha nada. Se tiver alguma coisa que passe com uma gripezinha, vamos dizer assim, mas que não vá para um leite de UTI, não vá para uma enfermaria, para uma intubação. É muito ruim. Falando em gripe, para encerrar rapidinho, H1N1, vacinação continua, a campanha está em dia, né? Campanha em dia, estamos tristes pela procura pequena, mas deve ser respeitado sim. Quem se vacinar com a Coronavac, com a AstraZeneca, com a Pfizer, qualquer vacina para a Covid, espere 14 dias para tomar a sua segunda dose. A sua dose da H1N1, para você não estar mexendo muito com a sua imunidade. Tá certo, secretário, muito obrigado. Vamos todos nos vacinar. Quem precisa da vacina para a H1N1, é só buscar as unidades de saúde que estão lá. Jaceline, volto com você. Obrigada, João. não vai...